E nesse vídeo eu respondi uma dúvida frequente sobre um exame muito solicitado pelos ortopedistas, o exame de ressonância magnética da coluna. Olá, meu nome é Renato Barra, sou médico. Como eu disse, o exame de ressonância magnética da coluna é um exame muito solicitado pelos ortopedistas e traz informações relevantes e com detalhes da coluna. Independente do segmento, como por exemplo a coluna cervical, coluna torácica, coluna lombar e coluna lombossacra. Vamos agora às principais indicações do exame. Primeiro, no quadro de hérnia de disco. Segundo, no quadro de artrose. Terceiro, no quadro de deslizamentos vertebrais. Quarto, no quadro de fraturas. Quinto, no quadro de escoliose ou desvios da coluna. Sexto, no quadro de doenças inflamatórias. E sétimo, no caso de tumores benignos ou malignos da coluna. Vale ressaltar que esse é um exame que não utiliza radiação. É um exame que tem a duração de cerca de 10 a 15 minutos. É indolor, não invasivo. Geralmente não utiliza contraste. Se comparado a outros exames, como por exemplo o raio-x e a tomografia, a ressonância magnética da coluna traz informações mais precisas e detalhadas para o melhor diagnóstico. Para mais informações sobre o exame de ressonância magnética da coluna, acesse nosso site ou entre em contato com a nossa central de relacionamento. Um grande abraço e até a próxima.